Três e seis, vamos lá com o Notícia da Tarde, continuamos conversando com Eduardo de Mello e Souza, advogado e conselheiro estadual da OAB a respeito da dívida. Bom, há uma proposta, Eduardo, do Governo do Estado, de utilizar o fundo de reaparelhamento do Judiciário, um valor de 60 milhões, para pagar pelo menos parte desta dívida com os advogados dativos. É um caminho, é viável, porque vai depender de uma aprovação do pleno do TJ, né? É, o fundo de reaparelhamento do Judiciário, ele tem uma função muito específica, conforme o próprio nome indica, que é criar ativos dentro do Judiciário, equipar o Judiciário. O secretário estadual de Fazenda parece que sugeriu isso ao doutor Cláudio Dutra, presidente do Tribunal de Justiça, e o doutor Cláudio Barreto Dutra não tem autonomia para decidir isso sozinho, eventualmente terá que ter uma decisão do pleno, na próxima reunião, se não for nessa quarta ou na outra, para definir essa situação. Se temos ou não temos a possibilidade do Judiciário, não é ceder, é emprestar esse dinheiro ao Estado, acredito eu, uma vez que teria um desvirtuamento de finalidade aí, então a solução jurídica seria um empréstimo do Judiciário ao Governo do Estado, o Governo do Estado depois repassaria, de alguma forma compensaria o Judiciário através de outras fontes de receita, e aí nós teríamos, digamos assim, meio caminho andado, já que a dívida é superior a 120 milhões de reais. Parece que o secretário já assinou com outras fontes de custeio para cobrir boa parte dessa diferença, e aí vai depender também, acredito eu, que o presidente Tulo Cavalazes vá fazer uma assembleia, já que provavelmente vai ser formulada uma proposta inferior a essa dívida histórica, e aí o presidente Tulo Cavalazes vai ter que convocar uma assembleia, vai ter que ouvir os advogados, da mesma forma como o presidente do tribunal ouvirá os membros do tribunal, então o presidente Tulo Cavalazes vai ter que ouvir os advogados para saber se eles concordam com esse abatimento. Existem algumas soluções que estão sendo colocadas pontualmente como um balão de ensaio para debate, vou te dar um exemplo, o advogado que quiser dar desconto receberá em primeiro lugar, o advogado que tiver uma dívida grande e quiser recebê-la de imediato, dará o desconto equivalente ao tamanho do cobertor que o Estado apresentar. Aquele que não tiver, ele não deixa de ser credor, ele apenas entrará numa fila para receber a integralidade, quando e como o Estado providenciar o fundo, a verba, para poder fazer frente a essa dívida. Então há esses balões de ensaio, está se tratando disso, já está se cogitando eventualmente, eventualmente, de caso a caso, o advogado decidir se dará ou não dará o seu desconto, mas como eu te expliquei, a UAB é uma mera facilitadora, quem decide é o advogado defensor da ativa. Os defensores da ativa, a estrutura que foi criada, não vai dar conta em Santa Catarina. Defensores públicos. Os defensores públicos não conseguem dar conta da demanda e é assim também nos outros estados. Então o caminho é fazer um convênio com os advogados, com supervisão dos defensores públicos, para atender, por exemplo, lá o município de Monte Carlo, que tu citasse um exemplo. Mas antes disso, tem que resolver a questão da dívida. Sim, porque isso foi ponto pacífico para a ordem dos advogados do Brasil. Os advogados passaram 25 anos carregando o piano, passaram 25 anos trabalhando e trabalhando sem a perspectiva de recebimento. Passaram 25 anos aceitando as nomeações que lhe eram feitas, aceitando o munos público, aceitando essa função pública que o advogado exerce para advogar gratuitamente para o necessitado e com uma remuneração muito baixa, coisa de 200, 300, 400 reais por caso, por processo judicial em média, o qual ele aceitava. E essa dívida foi se acumulando. Eu quero até fazer aqui uma justiça ao governador Raimundo Colombo. Nenhum outro governador pagou tanto para a defensoria quanto o governador Raimundo Colombo. Apenas é que ele assumiu, ele é o último governador eleito, então ele assumiu e herdou um passivo realmente que vai se tornando muito difícil de ser gerenciado. Eduardo de Melo e Souza, conselheiro da OAB, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço.